Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo e hoje, meus amores, venho compartilhar com vocês uma dica usando a gelatina sem sabor. Você quer ir tirar as rugas da sua pele? Tá sofrendo de ruga? É um ótimo tira-ruga, tira mesmo, gente. Você precisa fazer isso na sua pele. É uma dica caseira, muito barata, super eficaz. Todo mundo pode fazer na pele, tá? Basta você querer fazer. Tá chegando aqui, já deixou o teu gostei? Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, tá? Comenta aqui de onde você tá me assistindo, qual é o vídeo que está precisando e vamos assistir esse vídeo porque vai te ajudar a ir a sumir com as suas rugas. Bigode chinês, flacidez na pele, pescoço caído, aqui tá tudo caído, flácido, tá se sentindo mal? Ah, você tá com o bracinho tchauzinho caindo, flacidez em outras regiões? Vamos fazer essa dica? Vamos passar no seu corpo também? Que você vai ver resultado, você vai ver o tanto que a sua pele vai diminuir a flacidez e além de tudo isso, vai diminuir as rugas, gente. Olha, ótimo para as rugas, tá bom? Gente, as mulheres aí que querem passar na barriga, pode fazer também, tá? Então, como que você vai fazer? Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo e depois você me segue aqui que eu vou terminar de falar pra vocês. Bom, pessoal, então pra começar vamos precisar de um sachê de gelatina sem sabor, tá? Da marca, da sua preferência. Você vai colocar dentro de um recipiente e a quantidade de água tem que ser morna, tá, gente? Vamos precisar do azeite de extra virgem, a marca da sua preferência também, você coloca aproximadamente uma colher. Ou pode ser óleo pra, tipo óleo de girassol, de amêndoas, de abacate, de uva, enfim. A água, gente, você vai colocar a quantidade da sua preferência. Eu fiz mais ou menos uma quantidade de 10 colherzinhas, tá, de água. A água tá morna, não tá quente nem pelando, por favor. Misture bem os ingredientes e vai ficar numa consistência mais ou menos assim, ó, gente. Ó, eu coloquei um pouquinho mais de água porque tava muito grosso e também grosso demais. Não é muito bom pra pele não, tá? Que não faz muito efeito. E a gelatina, ela é pra mais ou menos 200, 300 ml de água. Então, se você coloca pouca água, vai ficar um negócio muito pastoso, muito grosso. Então, misturei e você vê que tá uma consistência boa. Mistura bem e aplique sobre as regiões flácida, corruga e deixe aí descansar, gente. Mais ou menos uns 20 minutinhos ou um pouco mais. Mas vai da sua preferência, né, do tempo também que secou. Se você viu que secou, que você sentiu, assim, a sua pele ringindo, ficando mais firme. Aí tá num momento bom. Quando você sentir que já não tá mais aguentando ficar, que tá meio que te incomodando, tá num momento certo para retirar e lavar do seu corpo, tá bom? Lembrando que você pode guardar na geladeira e faça três vezes na semana. Se você quiser, pode fazer todos os dias também, gente. Gente, convido a vocês a me seguir no meu Instagram. Vocês estão me seguindo no meu Instagram? Vão lá me seguir. Vou ficar muito feliz que vocês vão lá pro meu Instagram também, tá? Gente, vocês viram aí a misturinha com a gelatina sem sabor e o azeite? Gente, pode ser qualquer azeite. Se você não tiver o azeite, você usa o óleo de coco ou um óleo de sua preferência, tá? Pode ser qualquer um, desde que te traz propriedades para o seu corpo. Meninas, a quantidade, você pode fazer a quantidade que você quiser. Por exemplo, essa quantidade que eu fiz é uma quantidade grande. Eu posso fazer e posso guardar na geladeira. Quando você for utilizar, você requenta, morna, tá, gente? Não vai deixar o trem pelando pra queimar sua pele. Requenta ela pra ela dissolver a gelatina e você vai aplicar. Você vai fazer uma aplicação com a mão ou com o pincel na região escolhida. Rosto, pescoço, colo, mão, barriga, braço, corpo inteiro, aonde você quiser. Você vai deixar por 20 minutos. 20 minutos. Repetições. 3 vezes na semana. Se tu quiser fazer todo dia, pode fazer. Tá, mas você tem que deixar por 20 minutos agindo. Agiu por 20 minutos todos os dias ou 3 vezes na semana na sua pele? Você vai, como que você faz? Você lava ou retira as casquinhas. Eu prefiro lavar. Porque é uma tortura esse negócio de ficar puxando. Tá, então o que você vai fazer? Você vai lavar. No processo que a sua pele estiver ali puxando, ela vai estar no processo aí de tirar essas imperfeições da sua pele. Melhorando a elasticidade da sua pele. É uma dica caseira ótima. Isso é um Botox. Tá, gente? É um Botox para a pele. É uma dica muito eficaz, antiguíssima, que antes de existir Botox, ácido e arulônico e tudo isso aí, o povo antigo fazia essa dica para tirar as rugas e a flacidez. Tá bom? Dica de vovó. Faça essa dica aí. Se jogue nessa dica. Você que está precisando tirar a flacidez, tirar rugas, faça essa dica aí que você vai ver resultado com a gelatina. A gelatina, ela contém colágeno e o azeite, ele contém vitaminas, contém minerais que vai te ajudar aí na hidratação e hidratação da sua pele, melhorar o aspecto da sua pele. Tá bom? Bom, pessoal, gostou da dica? Já me seguiu no meu Instagram, flordorente13, convido a vocês, deixar o seu comentário, já está me seguindo aqui, então deixa o seu like também, tá, gente? Meus amores, muito obrigada pela presença, fiquem aqui atentos aos vídeos que eu estarei sempre postando dicas e eu quero muito o comentário de vocês me dizendo qual é a dica que você está precisando. Muito obrigada, fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.